Boa noite a todos, meu nome é Alisson Rocha Machado, agradeço a organização do Engie Brasil 2021 pelo convite, especialmente nas pessoas do professor Sérgio Barra, que fez pessoalmente esse convite para mim fazer essa apresentação para vocês, parabenizando então toda a organização, tenho certeza que está sendo e será coroado de sucesso esse evento. Eu vou apresentar hoje para vocês essa palestra, sistema de arrefecimento em usinagem, e o layout da minha apresentação vai estar sendo programada dessa forma, vou falar primeiro para aqueles que não me conhecem, minha formação e afiliação, depois vou fazer uma introdução, falar sobre a motivação do problema, porque é necessário o sistema de arrefecimento em usinagem, depois vamos falar um pouco do SUS de corte, principalmente as suas funções, e obviamente justificando assim, portanto, a aplicação de diversos SUS de corte no sistema, e o sistema de arrefecimento basicamente são esses colocados aí, o churro, vamos falar sobre o churro primeiro, depois falar sobre o sistema que é uma febre hoje em dia, o MQL, mínima quantidade de lubrificante, falar da alta pressão, criogenia e das ferramentas refrigeradas internamente, entre outros, e finalizar com as considerações finais. Então vamos seguir esse layout dessa apresentação, para primeiro falar sobre a minha formação, eu sou graduado em engenharia mecânica pela PUC Minas em Belo Horizonte, em 1979, eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a orientação do professor Berenice Neuer, a quem eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, aprendi bastante com ele, ele é especialista em materiais, e a quem eu devo bastante, né, por aprender alguma coisa de sobre materiais. A gente estudou a relação da ferrita perlita em dois aços, e verificou essa influência na usinabilidade no mestrado. Depois eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, na Universidade de Warwick, sob a orientação do doutor James, ou professor James Walbank, e aí o título da minha dissertação foi Machining of Titanium Six Aluminum for Vanadium, an Inconel 901 with a High Pressure Coolant System. Veja que no meu próprio doutorado, desde lá da década de 80, eu já vinha trabalhando com alta pressão, que é um dos sistemas que a gente vai abordar aqui. Fiz também um pós-doutorado na Universidade de Warwick, na mesma instituição que eu fiz meu doutorado, cinco anos depois, e trabalhei com outro sistema de arrefecimento, que é o sistema de MQL. Vamos falar sobre ele depois também. Com relação à minha filiação, eu comecei minha carreira docente na Faculdade de Engenharia de Joinville, na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Trabalhei dois anos e meio lá, logo depois que eu terminei meu mestrado, comecei a dar aula na UDESC, e fiquei até julho de 84, quando me mudei para a Federal de Uberlândia, de onde eu trabalhei por 32 anos, como docente pesquisador na área de usinagem, trabalhando tanto na graduação como na pós-graduação. Me aposentei em 2016, mas continuo vinculado à pós-graduação da UFA até hoje, com orientações de mestrado e doutorado. E em 2016, após me aposentar na Universidade Federal de Uberlândia, eu iniciei a docência na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com muito orgulho, e estou lá desde 2016, dando aula tanto na graduação quanto na pós-graduação, e fazendo pesquisa, que é o que a gente mais gosta de fazer. Bom, passando agora para a introdução do tema, para mostrar a motivação da aplicação do frio de corte, do sistema de arrefecimento, a gente tem que falar sobre o que é usinagem. Os clássicos livros de usinagem falam que usinar é formar cavaco, e apesar de parecer simples assim, que usinar é formar cavaco, formar cavaco não é uma tarefa muito fácil. É um sistema complexo. Aqui é a raiz de um cavaco, são amostras obtidas por um dispositivo de parada rápida, chama de quick stop, e a gente consegue, com essas amostras, entender a complexidade do processo de formação do cavaco. A gente tem muita deformação, muitas tensões envolvidas, tanto compressiva como cisalhante nesse processo. As tensões compressivas são tão altas que mantêm o contato com a ferramenta tão íntimo aqui, e não existe vazios entre as duas superfícies. A área real é totalmente igual à área aparente. E a gente tem, então, bem próximo da aresta de corte, uma condição de total aderência que a gente chama. Logo, mais um pouco adiante, as tensões normais vão diminuindo, e aí a gente tem umas condições de escorregamento, que seria contato apenas nos picos das irregularidades. E se a gente ampliar uma raiz de cavaco, a gente observa nitidamente grandes deformações cisalhantes dentro do cavaco. E esse é um processo que gera fortemente calor, né? E nesse processo, aqui é uma foto de uma usinagem de aço endurecido, onde nesse processo você tem geração de calor, tanto no plano de saneamento primário, no plano de saneamento secundário, como aqui também, alguns chamam de terciário, eu prefiro chamar de superfície de folga da ferramenta com a peça. E com isso, você tem aí uma grande geração de calor com um balanço energético mostrado nessa formulazinha aqui. A soma dos calores gerados, que é no plano de saneamento primário, ele chama de QZ, QA1 no plano de saneamento secundário e QA2 entre as superfícies de folga da ferramenta e a peça. Esse calor, ele vai para o cavaco, né? Principalmente esse gerado aqui e o gerado aqui, ele vai para o cavaco. Esse que está gerado aqui, além de ir para o cavaco, vai também para a peça, né? E obviamente que esse nessa região também vai uma parcela para a peça. E tem o calor que vai, não está representado aqui, vai para o meio ambiente e tem aquele que vai para a ferramenta, né? Tanto esse calor que é gerado aqui, quanto esse aqui, ele tem uma parcela que vai para a ferramenta. E com esse balanço energético, né? Ou seja, o calor gerado é igual ao calor dissipado indo para essas unidades aqui, né? O problema maior dessas parcelas é o calor que vai para a ferramenta. Apesar de mínimas quantidades de calor ou menores quantidades de calor indo para a ferramenta, temperaturas da interface aqui com o cavaco, bem próximo a essa interface aqui, temperaturas da ordem de mil graus, mil e cem, mil e duzentos graus já foram verificadas, né? Quanto maior a resistência do material que você está usinando, maior seria uma temperatura esperada dessa ferramenta. E esse é o problema, né? Infelizmente, todo material, não existe material que não reduz a resistência com a temperatura. Então esse calor que vai para a ferramenta, ele aquece a ferramenta e diminui sua resistência, limitando aí as condições que você pode imprimir no processo. Então a gente tende a jogar um fluido, né? Um fluido de corte para aumentar essa parcela, para reduzir essa parcela de cá. O problema é que ao reduzir o método aplicado hoje, além de reduzir o calor que vai para a ferramenta, ele reduz o calor que vai para o cavaco e para a peça. Eu digo problema porque esse processo de geração de calor tem a parte positiva. O calor que vai para o cavaco e para peça, né? Ele reduz a resistência do cavaco e da peça e com isso torna o processo de formação do cavaco mais fácil, mais simples de acontecer. Esse é o lado positivo da geração de calor. O lado negativo é aquele que vai para a ferramenta, mas infelizmente os métodos aplicados hoje não conseguem manter as temperaturas elevadas do cavaco e da peça para ter uma redução na sua resistência e garantir uma redução no calor que vai para a ferramenta, para garantir sim a essa ferramenta uma temperatura menor e consequentemente uma maior resistência. Passando agora para os fluidos de corte, né? Que seria uma outra etapa do layout da minha apresentação, nós vamos falar sobre as funções dos fluidos de corte, né? Então o remédio que a gente tem no processo é jogar um fluido de corte, né? E esse fluido tem essas funções, né? A gente costuma dizer duas funções principais, lubrificação a baixas velocidades e refrigeração a altas velocidades. Por que que a gente normalmente considera que a lubrificação é a baixa velocidade e a refrigeração é alta, né? Primeiro que a gente costuma dizer que o cavaco, para lubrificar ele tem que penetrar na interface cavaco-ferramenta e ele, a gente costuma dizer que ele tem que remar contra a maré. O cavaco saindo, ele tem que penetrar contra a saída do cavaco. E quanto maior as condições de usinagem, maior a velocidade de saída desse cavaco, menor é a chance que ele tem de penetrar. Ou seja, quanto maior as velocidades, mais complicado é a penetração do fluido para exercer o papel lubrificante. E por outro lado, quando altas velocidades gera-se mais calor, a refrigeração se torna mais importante. Então é bem comum falar que a lubrificação é principalmente em baixas velocidades e a refrigeração é principalmente em altas velocidades. E tem algumas funções menos importantes, por exemplo, ajudar a retirar o cavaco da zona de corte. Em algumas situações, por exemplo, furação de ferro unido cinzento, que forma o cavaco descontinho. Como é que você tira esse cavaco para sair de dentro do furo, né? Então o fluido de corte é essencial dessas situações. E uma outra função é proteger a máquina-ferramenta e a peça de corrosão atmosférica. Normalmente os fluidos de corte, se você tem a adição de alguns aditivos anticorrosivos e vai fazer a ação de proteção dessas partes. Mas obviamente que as duas principais funções é a lubrificante e a refrigerante. Vamos ver inclusive mais detalhes dessas duas funções, né? Iniciando da função lubrificante, ele lubrifica reduzindo o atrito em condições severas de tensões extremamente altas, que é o caso da alusinagem, né? Como que ele faz isso? Como que ele lubrifica? Seria lubrificação hidrodinâmica? O que é que seria uma lubrificação hidrodinâmica, né? Aqui nós temos um gráfico do coeficiente de atrito versus a viscosidade versus velocidade relativa, dividido pela carga, né? Então veja que essa curva, ela tem, quando ela, esse número aqui é pequeno, né? Você tem alto o coeficiente de atrito, à medida que a viscosidade do fluido vai aumentando, a velocidade relativa vai aumentando ou a carga vai diminuindo, você passa a ter uma redução no coeficiente de atrito e aí você divide esse gráfico em três regiões, onde você tem lubrificação totalmente hidrodinâmica, que significa, como o exemplo está mostrando aqui, é um filme de fluido lubrificante entre as duas superfícies completo, não tem contato metal-metal, é uma lubrificação ideal, o coeficiente vai lá para baixo, aí você tem, à medida que a carga vai aumentando, ou a velocidade vai diminuindo, ou a viscosidade do fluido vai diminuindo, você vai caminhando para a esquerda dessa curva e você passa a ter uma condição de atrito, né? Diferente, ou de filme misto ou limítrofe. Em usinagem, a gente não tem lubrificação hidrodinâmica de forma alguma, né? Que seria o ideal, né? Mas a gente sabe que esse filme de lubrificante entre o cavaco e a ferramenta não acontece. O que acontece é uma lubrificação de filme misto, e a lubrificação de filme misto é uma lubrificação onde você está caminhando para a esquerda dessa curva, né? Então veja que é uma representação aí, de tempos em tempos você tem um contato, veja que aqui eu ainda estou bem no início, né? Onde eu ainda tenho uma velocidade e a viscosidade ainda é alta e uma carga ainda não tão grande, mas na medida que isso vai aumentando, a carga vai aumentando, a velocidade e a viscosidade vai diminuindo, você vai aproximando a lubrificação limítrofe, né? Então em usinagem o que acontece é a lubrificação de filme misto ou limítrofe, onde as condições são muito mais drásticas, né? Como a própria figurinha, o filme, a animação ali está mostrando. São muito mais contatos e das irregularidades e quebrando partes dessas. Então, no caso da usinagem, né? A gente tem aqui a condição de total aderência, né? Então é contato metal-metal, então se está na lubrificação limítrofe e nas bordas do cavaco, na condição de escorregamento e aqui na interface entre a peça e a superfície de folga da ferramenta, a gente tem a condição de filme misto acontecendo. E, como a gente mostrou, né? O cavaco saindo, o fluido tem que penetrar, né? Então é o movimento do cavaco que tende a expulsar ao invés de puxar o fluido, né? Então é a hora que a gente fala que o fluido de corte, ele rema contra a maré. E aí ele presente na condição de escorregamento apenas, né? Ali apenas na condição de escorregamento, a gente vai ter um filme misto ou limítrofe apenas, né? Então é essa lubrificação que a gente encontra nos processos de usinagem. O bom fluido de corte, né? Ele tem que penetrar na interface cavaco-ferramenta e sonar a zona de escorregamento e reagir com o material da peça e do cavaco. Ao reagir, ele forma uma camada de lubrificante sólida e baixa resistência do estalhamento. Esses são os chamados fluidos de corte ativos, né? Onde, normalmente, a base de enxofre e fósforo, o cloro também, mas o cloro pelos problemas ambientais, né? Pelos problemas do efeito estufa, o cloro está proibitivo de ser usado, mas são, então, hoje a base de sulfetos e fosfetos que são aditivos desses fluidos ativos que formam esses filmes lubrificantes. Esses são os lubrificantes ideais, tá certo? Bom, e refrigerante, né? Normalmente a altas velocidades. Ele refrigera reduzindo a temperatura da usinagem. Reduzir temperatura é a função refrigerante do fluido de corte. Como que ele faz isso? Aumentando a dissipação de calor pelo efeito refrigerante, né? Ao jogar um fluido de corte no sistema, se aumenta o processo convectivo de roubar calor e aumenta, então, a dissipação do calor, diminuindo as temperaturas. Esse é o balanço energético que a gente já observou, né? Ao jogar o fluido de corte, você tem lá a ação convectiva aumentada, se aumenta, então, essa porção, essa parcela que vai pro meio ambiente. Consequentemente, você diminui as parcelas que vão pro cavaco, vão pra peça e vão pra ferramenta também. A gente não tá considerando... Detalhe aqui que ao mexer na parte de dissipação, você pode tá mexendo também na geração. Se você lubrificar, você tá mexendo a de redução nesse processo aqui. Se você jogar um fluido de corte com bastante refrigerante, se aumenta essa parcela, mas você, ao diminuir essas duas parcelas, você aumenta a resistência do material e pode tá mexendo na geração do calor também, né? Mas é uma equação que tem que ser, então, analisada caso a caso. Nesse processo, né? Além de refrigerar, a ação refrigerante, é uma função... Ajuda na função refrigerante, né? A aumentar a dissipação de calor, mas... reduzir a geração de calor pelo efeito lubrificante é uma maneira de também reduzir a temperatura. Ou seja, em outras palavras, a ação lubrificante é também uma ação refrigerante, porque ela mexe nessas parcelas daqui. Ao lubrificar, você mexe nessas parcelas e pode tá diminuindo a geração de calor. Consequentemente, diminui a temperatura. temperatura. Então, o fluido de corte tem essas duas funções. Tanto a função refrigerante em si, que é a aumentar a dissipação do calor, como também a ação lubrificante acaba se tornando uma ação refrigerante também. Bom, depois de ver aí as funções dos fluidos de corte, as duas principais, como refrigerante e lubrificante, como que ele atua, né? Lá em usinagem. Lembrando que os fluidos, se penetrar é só nas condições de escorregamento. Jamais um fluido penetra na condição de aderência, porque não tem espaço pra isso. As tensões são muito elevadas. Mas a gente joga esse fluido de corte de diferentes maneiras. E vamos falar um pouco sobre essas maneiras, né? O principal método que é usado na prática é o método chamado de Jorro, né? Ele também, vamos ver algumas características desse método, e a partir de agora a gente vai ver de todos eles. O que seria a forma de Jorro? É a aplicação do fluido a baixa pressão. Normalmente uma torneira aberta com pressão normal. Obviamente que as máquinas, ferramentas, todas elas têm um reservatório e têm uma bomba de baixíssima pressão, baixa potência normalmente também. Então é como se fosse uma pressão praticamente perto da pressão atmosférica. Uma torneira totalmente aberta. O método é chamado também de aplicação por inundação ou em abundância, né? Porque ele inunda toda a região e também ele tem muita abundância de fluido. Comumente aplicado... Aqui nós temos uma figurinha que mostra as direções que podem ser usadas para aplicar o fluido de corte. A direção 1 é conhecida como direção sobre a cabeça, de cima para baixo, entre a superfície de folga, perdão, entre a superfície saída do cavaco e a superfície saída da ferramenta e a superfície inferior do cavaco. A região 2, a região 3 seria entre a superfície de folga da ferramenta e a peça e ainda a possibilidade de acontecer a inserção do fluido de corte por dentro da ferramenta. Ela pode ser jogada na superfície saída e às vezes ela é jorrada aqui na superfície de folga, passando internamente. Seria a posição 4. No caso da usina da aplicação inundação ou jorro, normalmente é aplicado na região 1, de cima para baixo, sobre a cabeça. Poder, em alguns casos, aparecer aqui na região 3. Tem algumas máquinas mais modernas, inclusive, já fornecem a dual mangueiras, dois bicos, um bico para você direcionar aqui e o outro normalmente para você direcionar na superfície de folga da ferramenta. Isso aumenta muito a eficiência de retirada de calor do sistema. Acredita-se, apesar de a aplicação do fluido ser sobre a cabeça, de cima para baixo, e a gente sabe que o fluido rema contra a maré, acredita-se que a penetração do fluido na interface é por capilaridade. Então você tem pequenos espaços e por movimentação capilar você tem, então, a penetração do fluido. Apenas na condição da zona de escorregamento. Nesse sistema jorro, o sistema tem mais poder refrigerante do que lubrificante. Ou seja, é uma situação em que normalmente ele tem mais refrigeração do que lubrificação. Mas depende, obviamente. Tem algumas aplicações por jorro que também tem maior poder lubrificante. Essa forma de aplicação por jorro é tão estudada na literatura, é muito comum encontrar vantagens extraordinárias com a aplicação do jorro, principalmente em torneamento de aços comuns em altas velocidades, seja para desbaixo ou acabamento. É fundamental. Algumas operações, como usinagem de corte contínuo, obviamente, de superligas, tanto a base de níquel como de titânio também. São exemplos clássicos em que a aplicação do fluido de corte nessa forma é fundamental e sem ele praticamente não tem usinagem. Eu não vou nem apresentar, são tantas as publicações que eu não vou nem apresentar nenhuma aqui para vocês. A vazão normalmente usada para esse tipo de sistema de aplicação varia de 3 a 9 litros por minuto. Isso de um modo geral, mais ou menos desses valores, mas seria bem próximo disso aí. Entre 3 e 9 litros por minuto de aplicação do fluido. O novo sistema, um outro sistema, seria o de mínima quantidade de lubrificante, famoso MQL. Ele é também conhecido por outros sistemas. É um óleo misturado num jato de ar, também conhecido como mínima quantidade de fluido, MQF, ao invés de MQL. O pessoal fala também, pode ser na forma de spray ou pulverização. É conhecido como aplicação por spray ou aplicação por pulverização. É uma névoa de fluido de óleo. A pressão do ar está normalmente entre 4 e 7 bar de pressão e pode ser aplicada em qualquer uma das quatro direções dessa figura que a gente já viu, pelo sistema MQL. Acredita-se que a penetração do lubrificante na interface é mais fácil, porque parece que o ar é o veículo de transporte desses óleos, das gotículas de óleos. Ela parece ser mais eficiente do que o líquido para fazer isso e, portanto, lubrifica mais do que refrigera. Até porque o ar é que é o elemento refrigerante aí no caso. E o ar não é um bom refrigerante como são os líquidos, como são os óleos à base. O sistema anterior é muito mais refrigerante do que o sistema MQL. E aqui é comparar o poder refrigerante da água, os fluidos à base de água, por exemplo, com o ar, que é muito menos poderoso nessa prática. A aplicação mais comum é no frezamento. Eu vou fazer um comentário nesse método de MQL, que seria, que eu já vi muito na literatura, o pessoal usando óleo emocionável, ou às vezes até uma solução na forma de MQL. Obviamente que não é uma prática mais recomendada. Se você está jogando um fluido puro em MQL, a ação refrigerante é mínima. Então, para que você vai usar um fluido misturado na água para agir como lubrificante? Joga um óleo integral. O sistema deve ser usado apenas com óleo integral, apesar da literatura ter mostrado algumas aplicações de aplicação de emulsão ou até mesmo de uma solução por MQL. Não faz sentido na minha concepção. Deve-se usar óleos, gotículas de óleo, porque o método é mais para lubificar, o ar não refrigera. E gotículas de óleo misturado com água não vai ter o poder refrigerante de algum. São gotículas, são mínimas quantidades. Então, o método deve ser usado com óleo integral. E por isso ele lubrifica mais do que refrigera. E a aplicação mais comum é no frezamento, exatamente porque o sistema no método, no processo de torneamento, torneamento é mais geração de calor. São normalmente usados em altas velocidades. E o principal poder é refrigerante. E jamais o sistema MQL vai ser mais efetivo do que o sistema JOR. Então, para refrigerar, o JOR é muito mais eficiente do que o sistema MQL. Onde a lubrificação é mais importante é que vai dar mais resultados. Por isso que eu não acredito muito... Talvez em alguns processos, e existe a literatura, mostra que algumas aplicações do sistema MQL foi mais eficiente na furação do que o sistema JOR. Isso só pode ser quando a lubrificação é mais importante do que a refrigeração. Até mesmo no torneamento, que se isso vier a acontecer. O frezamento, para mim, é onde a aplicação do MQL é mais... Seria mais requisitado. É porque o MQL, o sistema JOR, normalmente, quando está usando o frezamento com ferramentas de metal duro, o problema de trinca térmica está aparecendo. E o problema de trinca térmica, a gente já conhece, que se jogar um fluido na forma de JOR, se aumenta o ΔT, a diferença de temperatura do tempo ativo com o inativo, e torna-se o sistema mais crítico, e gera-se ainda mais trincas térmicas. No caso do MQL, ele não refrigera tanto e lubrifica um pouco, e aí ele reduz o ΔT. E aí ele passa a ter uma eficiência maior até do que a condição a seco, que é recomendada para os processos de frezamento de aço, por exemplo, com ferramentas de metal duro. A vazão do MQL, agora nós estamos falando em ML, e não em litros, é 30, 200 ML por hora, tá, gente? Alguns resultados, eu tenho aqui um trabalho feito pelo, hoje professor da Federal, passou no concurso recém, vai assumir agora, há uns dias atrás, ele assumiu já como docente, professor Leonardo Rosa Ribeiro, que foi me orientando, e ele passou no concurso da Federal de Uberlândia, exatamente na vaga do nosso saudoso Weasley. Sucesso para ti, Leonardo. Ele investigou no doutorado dele a usabilidade de três ferros fundidos, e obviamente a Tupi, uma parceria com a Fundição Tupi, e eles aumentando a resistência dos materiais, dos ferros fundidos vermiculares, queriam investigar a usabilidade. Aumentando a resistência, normalmente piora a usabilidade. Então, ao aumentar a resistência desses ferros fundidos, ela quer saber quanto que influenciou na usabilidade. E foi esse o doutorado que o Leonardo fez, ele investigou tanto com ferramentas revestidas, com nitrito titânico, ferramentas revestidas com nitrito titânico e alumínio, e ele ainda fez furação e frezamento, ele aproveitou as placas que ele fez, os testes de furação, e investigou o frezamento nessas placas furadas também, comparando com a placa maciça. Os resultados deles estão aqui, mas o que a gente está trabalhando, ele usou o MQL, veja que essa figura já mostra uma certa névoa, veja que ele tem três bicos defasados de cada um deles em 120 graus, e no sistema gera uma certa névoa mesmo no processo, inclusive existe um bom sistema de exaustão que deve ser usado nesse caso, para evitar que gotículas fiquem espalhadas no meio ambiente. mas olha aqui que realmente comparado com a condição a seco, que seria a prática como normal, o MQL reduziu bastante o desgaste, consideravelmente o desgaste, esse é o resultado principal. E obviamente mostrando que o tinal foi melhor do que o tinal, o material 450, o hemicular com menos resistência dá menor desgaste, e aqui um resultado foi de certa forma até surpresa, a gente esperava que a placa perfurada desse maior desgaste em relação à maciça, mas a maciça deu maior desgaste do que a perfurada, o que aconteceu é que a perfuração da placa não trouxe grandes situações mais críticas que pudesse comprometer, ou seja, não foi uma situação que levou a uma criticidade maior no processo, e aí você tem menos material removido, obviamente devido aos furos, e esses resultados aqui vão ser, acaba dando melhores resultados do que a placa furada. E aqui é o gráfico de pareto, mostrando aí quais são as principais variáveis. Bom, um outro sistema que também é bastante, tem sido bastante aplicado, é o sistema alta pressão, é um jato de fluido, que varia de 10 a 30 megapascal de pressão, uma pressão extremamente elevada, normalmente aplicado na direção 2. Esse sistema, ele penetra na interface mais eficientemente, e refrigera e lubrifica mais do que o jorro e funciona como o quebra cavalo. Veja a vantagem do método. É um método um pouco caro, porque a bomba tem que ser extremamente potente, porque essas pressões de 10 a 30 megapascal é muito elevadas, e a aplicação é mais comum no torneamento, apesar de ter outros processos tentando aí, talvez usar essa alta pressão, de furação, por exemplo, mas aí é uma pressão menor. E a vazão varia de 15 a 95 litros por minuto, enquanto a gente está falando de 3 a 9 pujorro, litros por minuto, nós estamos falando de 15 chegando a quase 100 litros por minuto. É uma vazão muito maior. E, obviamente, esse é um dos problemas, exige tanques maiores, e uma bomba que faça essa reciclação. Obviamente que quanto maior a pressão, maior a vazão que vai ser exigida. E exige um ferramental também especial. As máquinas não são normalmente fornecidas com esse sistema, então a gente tem que ter um sistema à parte, um tanque externo, umas mangueiras para distribuir, levar isso aqui, está atrás dessa máquina, ele leva lá para a máquina, e ele penetra, essas mangueiras chegam aqui com alta pressão, pode entrar na lateral ou entrar por trás, e ele viaja aqui dentro do suporte, é despejado, algum suporte desse aqui, o fluido sai aqui na frente. Aqui é um sistema de alta pressão, esse aqui seria 11 megapascal de pressão. Veja que ao ligar o metro, em uma outra vista, ao ligar o metro, com poucos minutos, já começa uma neva tremenda, então é um sistema que exige uma máquina fechada também. Jamais usar esse sistema em máquina aberta, até porque em poucos segundos de operação, você já praticamente perde toda a visão da situação lá, inclusive exigindo alguns sistemas de controle automático das máquinas, se a ferramenta quebrar, por exemplo, normalmente a potência sobe, o pico de potência tem um sistema de interrupção do processo. Mas veja a eficiência do metro, além de aumentar a refrigeração, a lubrificação, ele aumenta a vida. Na usinais de titânio, em diferentes condições de corte, com ferramenta de metal duro, o processo convencional é o amarelo, em verde é o processo de alta pressão. Veja que a vida da ferramenta aumenta consideravelmente em relação ao processo de aplicação por juro, que é o convencional. Agora é interessante observar que isso aqui na usinagem do titânio, esses resultados foram excepcionais, mostrando aqui um aumento de vida de cinco vezes em relação a essa condição, aqui em duas vezes, nessa outra condição, praticamente dobrou a vida aqui, aqui praticamente triplicou, ou quase triplicou. Além dele promover, apesar de promover isso, ele depende do desgaste que está acontecendo. No caso do titânio, era o desgaste de flampe, e aí depende bastante da temperatura, e como o sistema é mais eficiente de roubar calor, ele reduz mais a temperatura e aumenta a vida da ferramenta. Na usinagem de Inconel 901, infelizmente, o sistema foi pior do que o sistema convencional. Veja como é que é a usinagem. Isso porque a forma de desgaste que acontece na usinagem do Inconel era o desgaste de entalhe no fim da profundidade, isso depende bastante da atmosfera, e ao aplicar o fluido a alta pressão, parece que ele leva mais oxigênio no sistema, e aí tem mais formação de óxido e mais aceleração do desgaste de entalhe. E aí a vida, ao invés de aumentar, diminuiu para a usinagem de ligas de níquel por causa do desgaste de entalhe. Mas com certeza, em qualquer situação em que o desgaste for ou cratera ou for o desgaste de flanco convencional, onde a temperatura é extremamente importante, esse sistema sempre vai ser positivo. Nós temos um outro trabalho, lá na Universidade Federal de Uberlândia, orientado pelo professor Márcio Barsi, esse aqui é o trabalho do Vitor Tomás Guimaraes Naves, o Vitor hoje é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, e ele fez o doutorado dele, usando também um sistema de alta pressão, ele usou três tipos de pressão, 10, 15 e 20 megapascal, isso é um chato da operação dele, e veja que na usinagem desse aço ABNT 316, é o aço inoxidável 316, que tem molibdênio, inoxidável, o aço tenítico com molibdênio, isso para uma taxa de, um volume de material removido de 250 centímetros, velocidade de 300 metros por minuto, avançando 0,2, profundidade 1, veja que o desgaste de cor, que é o desgaste de ponta da ferramenta, em todas as três altas pressões, foi melhor, porque a situação a jorra e a seco, e veja que o sistema, parece que a pressão de 15 megapascal, parece ser ótima, porque quando ele aumentou para 20, aumentou um pouquinho a média, enquanto que o de 10 também foi maior, parece que para essa aplicação, tem também uma pressão ótima. Agora, a grande vantagem do sistema de alta pressão, é a capacidade de quebrar o cavaco, ele funciona como um quebra-cavaco mecânico mesmo, olha aqui a comparação do cavaco convencional de titânio, para o cavaco com o sistema de alta pressão, ele fragmenta completamente, pelo processo mecânico mesmo, o jato é tão potente aqui, que ele gira e torce o cavaco e quebra, comparando com o método convencional, é drasticamente reduzida a capacidade, é aumentada a capacidade de quebra, o cavaco fica totalmente fragmentado. Esse sistema de alta pressão vem sendo usado, investigado mais comumente na literatura, inclusive a gente tem conhecimento, teve um outro aluno, o professor Rosemar, fez um doutorado, talvez aí uns 15 anos atrás já, mas ele investigou bastante diferentes tipos de ferramentas, e foi um trabalho com a Royce-Royce, e hoje em dia a Royce-Royce já usa o sistema, inclusive com a fabricação das máquinas, ferramentas que já vem com o sistema de alta pressão. Bom, o outro sistema de arrefecimento, seria a criogenia, né? A criogenia, a aplicação de nitrogênio líquido, que tem essa temperatura, né? Menos 196 graus centígrados, ou CO2, o gelo seco, que tem menos 78 graus centígrados. Veja que é uma mangueira, né? Aplicando nitrogênio líquido na ponta da ferramenta, podendo ser aplicado da superfície saída e também na superfície de folga, né? Essa aqui é uma mangueira que vai jogar na superfície de folga, então tem várias espações. Normalmente ele é aplicado na direção 1, na direção 2, que pode ser aplicado aqui na saída do cavaco também, ou na direção 3. Teoricamente ele só refrigera, né? Porque esses líquidos, eles não são lubrificantes. A aplicação mais comum é no torneamento e também na retificação. Tem muito trabalho na literatura mostrando o torneamento e a retificação. Mas alguns poucos também, tanto no fresamento como na furação. A vazão é na faixa de 2 a 20 gramas por segundo de líquido, tá, gente? Ou seja, ou nitrogênio ou gelo seco, o CO2, na verdade, do gás. Eu falei líquido, mas na verdade é mais um gás, né? Ele quase que está na forma de gás aqui na saída. As temperaturas são bastante baixas mesmo, né? A ideia é aumentar a dissipação de calor e roubar o calor do sistema. Então ele é um excelente e eficiente sistema de refrigerante. As pressões normalmente usadas variam de 2 a 20 bar de pressão. E aí com essas pressões varia também o consumo, a vazão. Aqui nós temos um trabalho feito aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, orientada pelo professor Anderson Cleit Alves de Mello, que é o mestrado do Edmilson, Dantas de Lima, ele exatamente investigou a aplicação do nitrogênio líquido, né? Na usinagem de toniamento do aço D6, a IZ-D6. Esse aço, ele é extremamente endurecido, na dureza da faixa de 58, 60 a rock, e foi aplicado o fluido de corte na superfície de folga. Esse suporte está de cabeça para baixo e a usinagem estava correndo ao contrário, né? Ponta cabeça. O giro da peça está sendo nesse sentido, né? E o cavaco está se formando aqui embaixo. Veja que a aplicação do nitrogênio está sendo a superfície de folga da ferramenta. E ele está medindo a temperatura na interface cavaco-ferramenta, que é aqui embaixo. E veja que em três condições de usinagem, de velocidades variando, a condição de que, quando aplicou o nitrogênio líquido, a temperatura da interface foi menor do que a temperatura do método convencional. O método convencional para usinagem desse aço é a seco, né? Normalmente é usinado a seco. E ao aplicar o nitrogênio líquido, você teve, para essas condições, uma redução. Esse trabalho está sendo preparado para ser submetido. Então, essa é uma aplicação de criogenia que deu resultados interessantes. Uma outra aplicação que mostrou uma vantagem da criogenia, na usinagem também desse aço 5200, que é aço usado para rolamentos, normalmente. E esse aqui, ele não está tratado, ele está em durezas menores, né? De 200 vicaris. Então, veja a faixa convencional, para a usinagem com... A convencional é usinar o fluido de corte na forma de jorro. Aqui seria para a profundidade de corte e as velocidades, né? Veja que a criogenia permite você aumentar a profundidade e as velocidades também. Quando tempera, a condição convencional é a seco. Então, a condição é a seco e usando cerâmica, né? No caso, normalmente, material... A mesma cerâmica. No caso, até uma outra dura, CBN. Então, quando a usinagem é a seco com CBN, essa é a faixa de velocidade recomendada e de profundidade. Veja que quando você está aplicando criogenia, você pode expandir essa faixa. Então, mostrando aí as vantagens da criogenia nas aplicações de aço endurecido também. Um sistema híbrido, né? De criogenia, mais MQL. Então, está comum. Tem muitos grupos fazendo essa investigação. Eu tenho um sistema MQL, é julgado, e também tem um sistema de criogenia sendo jorrado ao mesmo tempo. Um pode ser pela superfície de saída, outro pela de fogo, ou as duas na mesma direção. Nesse caso aqui, é um trabalho feito pelo professor Weasley, quando ele fez um pós-doutorado também na Universidade de Kentucky, com o professor Javari, usinando titânio, 6 alumínio e 4 fanático. Então, ele utilizou o nitrogênio líquido nessa direção aqui. E o MQL também, né? Então, ele tem um sistema, ele comparou no sistema Pujorro, o sistema híbrido, que é o nitrogênio líquido, com o MQL, e só comparou o criogênico também. E aqui há a curva de desgaste no tempo da usinagem, né? Ele usou isso aqui com ferramentas de PCD, tá, gente? E veja que a condição... O Jorro, né? O desgaste sempre foi maior do que a híbrida e a criogênia. Veja que no caso da aplicação criogênica, sozinha, sem o MQL, deu melhores resultados com relação ao desgaste do que o sistema híbrido. Possivelmente, porque o MQL, de alguma forma, deve diminuir um pouco a eficiência de retirada de calor do sistema. Um outro sistema muito importante que a gente está investigando, inclusive, né? Orientando alguns trabalhos nessa área. Nós estamos fazendo isso tanto na Universidade Federal de Uberlândia quanto na PUC do Paraná. É o sistema de ferramentas refrigeradas internamente. Qual que é a ideia? É o fluido circular na ferramenta e refrigerar a ferramenta. Ele entra de um lado e sai do outro. E a usinagem é bastante ecológica, no caso. O fluido de arrefecimento circula internamente, então, na partilha. Só refrigera a ferramenta. Aí, normalmente, você pode usar qualquer tipo de fluido. A água de torneira, por exemplo, ou a baixa temperatura. A água a baixa temperatura. Ou até mesmo um líquido criogênico que você pode usar ali. Normalmente, a aplicação em torneamento, muito embora já está sendo pensada a aplicação em outros processos. E a vazão é na faixa de 1 a 2 litros por minuto. É uma vazão muito baixa de circular o fluido aqui por dentro. Normalmente, inclusive, é uma bomba bastante... Baixíssima pressão. Muito simples o sistema. Qual que é a ideia do processo? Enquanto que os outros sistemas, o balanço energético, a gente já sabe que é para julgar o fluido, é para aumentar a dissipação. Mas, nesse caso, você está aplicando só para refrigerar a ferramenta. Mas, infelizmente, se é refrigero, o cavaco e a peça também. A gente já comentou que refrigerar o cavaco e a peça não é uma boa, porque o aquecimento do cavaco e da peça favorece a formação do cavaco, porque você mantém uma temperatura mais elevada e com menor resistência, o cavaco é formado mais facilmente. O sistema de refrigeração interna tem a vantagem de que ele só refrigera a ferramenta, só refrigera, mantendo a temperatura da peça do cavaco mais elevada, permitindo, assim, facilitar a formação do cavaco. Isso, para um aço endurecido, parece extremamente importante. Essa é a ideia da ferramenta refrigerada internamente. Esse é o time que a gente tem trabalhado com eles. Aqui está mostrando. Esses três primeiros foram mestrados já defendidos. O João é mestrado na UF, o João está fazendo mestrado na PUC, ainda não defendeu, mas está perto, e o Gustavo está fazendo doutorado na UF e está mais ou menos no meio do caminho. Então, veja que nós estamos variando os materiais que estão sendo usados. Esse sistema, a ideia é... O fluido penetra no suporte e é despejado lá em cima na ferramenta, ela circula aqui internamente e volta para ser recirculada. Se você quer diminuir a temperatura do ambiente, botar a temperatura próximo de zero da água ou usar um líquido que permite usar subcriogênico, aí você usa aí um sistema secundário de refrigeração do fluido para ele circular com essa temperatura. Obviamente, temperaturas criogênicas, o etileno glicol, por exemplo, dependendo da composição com a água, você pode conseguir temperaturas tão baixas quanto menos 30 graus, por exemplo, e você poderia testar essas temperaturas criogênicas também. Nós ainda não fizemos isso, mas está planejado para ser feito. Nós temos basicamente dois projetos, um deles que está sendo feito na UF, normalmente a circulação do fluido é através da entrada por cima, ele circula dentro do inserto e ele sai nessa borda aqui. E aí você tem a circulação. Lá na PUC a gente fez uma galeria por eletroxão a fio e aí você tem um... e tampou essa parte aqui, quando do inserto, e aí fica a entrada por um lado e a saída por outro, e aí o fluido circula aqui internamente. Essa é a ideia. Alguns resultados já conseguidos desse sistema, usinagem de D6, então veja que aqui seria o volume do material removido para o mesmo desgaste, veja que todas as ferramentas, a comparação sempre na mesma condição com a coluna da esquerda, veja que sempre na coluna da direita, que é o sistema refrigerado internamente, dá vidas melhores do que a condição convencional. E a condição convencional para o ácido D6 é a seco, tá gente? Veja que para usinagem de ferro fundida, nós temos um mestrado do Pedro, ele investigou as temperaturas da interface com a vaca-ferramenta, veja que utilizando a água na temperatura ambiente e a água na temperatura refrigerada, próximo de zero graus, pouco acima de zero graus. E veja que teve diferenças em relação ao seco, na temperatura da interface em torno de 21,52% a menos, no caso dessa velocidade, por exemplo aqui. E veja que o sistema, a água na temperatura ambiente ou próximo de zero graus não tem muita diferença, então tem uma questão aí, será que vale a pena investir na refrigeração só até zero graus? Parece que não. E por último, ferro fundido comparando as forças de usinagem. Então veja que, principalmente em profundidades de 1,5%, comparando com a de 1%, a diferença entre a condição a seco e a condição refrigerada internamente as forças são menores. Isso possivelmente, como a gente está mostrando que ele refrigera, possivelmente a refrigeração interna da ferramenta está diminuindo a temperatura da interface e tornando o ferro fundido mais frágil ainda e facilitando a ruptura, porque a formação do cavaco em ferro fundido cinzento é praticamente ruptura de material, e parece que está sendo bem positivo essa ruptura. E aí, quer dizer, na realidade, o método de refrigeração, por esse motivo, está reduzindo as forças de usinagem também. Esse método, para as profundidades menores, parece que não tem tanta diferença entre eles, não. Ou seja, é o início de um estudo, de um processo novo que a gente está efetuando, e a gente tem muito que aprender sobre ele ainda. E outro sistema que a gente vai abordar bem rapidamente aqui são os lubrificantes sólidos, né? Então, além de ter usado esses fluidos de corte, você ainda pode adicionar partículas sólidas, tanto para aumentar a lubricidade, como também aumentar a condutividade térmica, por exemplo. Então, a adição de lubrificantes sólidos nos fluidos, o objetivo é aumentar o poder lubrificante e também refrigerante, na realidade. Pode ser adicionados no fluido, aplicado por JOR ou MQL. E aplicação em qualquer processo, praticamente. Os tipos de aditivos micropartículas são esses aí, grafito, bisulfeto polimidênio, bisulfeto tubistênio, o ácido bórico e o nitreto de boro hexagonal. E algumas nanopartículas estão sendo bastante usadas também, como o grafeno, nanotubos de carbono, nanodiamantes, e os óxido, alumina, óxido de titânio, óxido de silício, óxido de cobre, óxido de ferro, zircônia e o metal puro, cobre também. Alguns deles é mais para aumentar a condutividade térmica, por isso que aumenta a refrigeração. Poderia ser colocado aqui o poder lubrificante e refrigerante. Os lubrificantes sólidos foram investigados em uma tese de doutorado do Armando Marques, ele investigou o inconeio ao cenário do inconeio 718, fez uma série de testes, ele usinou o inconeio 718 normalizado e também envelhecido, ele usou ferramentas de metal duro e cerâmicas e usou MQL e Jorro. Então, esse aqui é um resultado de volume material removido na usinagem com metal duro, né? E veja que o Jorro no toneamento é muito mais eficiente em termos de vida da ferramenta do que o MQL. E veja que quando adicionou alguns lubrificantes sólidos, no caso, o bisulfeto com libidênio e grafite, tanto o grafite como o bisulfeto com libidênio, o bisulfeto com libidênio é esse, aumentaram a vida da ferramenta em relação, obviamente, pouco, mas na média sim, em relação à condição sem adição. A mesma coisa do MQL, F, apesar de ser bem menos eficiente do que o Jorro, a adição do, no caso aqui do grafite, foi mais eficiente do que o bisulfeto com libidênio, que inclusive foi pior do que a situação sem adição. No caso de usinagem com ferramentas cerâmicas, aqui é a cerâmica mista, a condição a seco é a prática aqui do caso, na usinagem com cerâmica, não se pode usar fluido de corte em abundância, mas MQL parece que deu resultados interessantes, como está mostrando aqui. O sistema, o MQL aumentou um pouquinho a vida da ferramenta dentro do critério, isso é o desgarde de entalhe, obviamente, veja que quando adicionou bisulfeto, molimidênio e grafite, aumentou ainda mais e consideravelmente mais a vida da ferramenta. Então, é uma prova que esses lubrificantes sólidos são interessantes. Eu tenho um outro trabalho sendo orientado lá na PUC do Paraná, onde a ideia é usar em frezamento, obviamente, o MQL, mas adicionando o grafeno, são platelets, são folhas de grafeno que são colocadas, adicionadas. O trabalho ainda está no meio, nós não temos ainda resultado, por exemplo, de usinagem, mas o resultado do coeficiente de atrito está sendo mostrado aqui. Eu tenho dois olhos, na verdade, foram testados três olhos, que é a condição a seco, e dois a base vegetal e um de base mineral. Esse MQL-15 é base mineral, o MQL-14 é vegetal e esse é outro de base vegetal. Então, veja que, em termos de coeficiente de atrito, a adição do grafeno, principalmente por esse fluido aqui, parece que diminuiu bastante. Então, nós temos ainda uns resultados, aqui seria o potencial e o número de ciclos para formar o fluido, mostrando também o poder lubrificante desses fluidos, são comparativos, mas está incipiente ainda esses resultados, vamos ver os resultados da usinagem. Nos testes de tribológico, mostrou que a adição tanto 0,05 quanto 0,1% de grafeno tem favorecido, principalmente, para o MQL-15, o coeficiente de atrito comparado com sem adição. Isso não pode ser dito pelos outros fluidos, veja que o LB-1000 praticamente não teve diferença, assim como o MQL-14 não teve tanta diferença assim. E, para a gente finalizar, outros sistemas de usinagem, seria usinagem a seco. Exemplos clássicos onde a usinagem deve ser feita a seco é a usinagem com ferramenta cerâmica, a gente acabou de comentar, a cerâmica é tão pouca resistente ao choque térmico que se você tentar jogar um fluido de corte, normalmente, ela tende a fraturar por choque térmico. Com pouquíssimas exceções, talvez a uísca ou a cerâmica da base de nitrito silício elas têm mais poder de absorver esse choque térmico, pode ser tentado, mas, normalmente, a regra é usinagem a seco. Usinagem de materiais endurecidos é outra aplicação forte de usinagem a seco, o material é tão difícil de usinar que aquela parte positiva do calor a gente tem que explorar. Se julgar fluido de corte, praticamente não se consegue usinar. E também no corte interrompido, com trincas de origem térmica, faltou uma palavrinha aqui, peço desculpas, o corte interrompido, onde está prevalecendo trincas de origem térmica. E aí, se você julgar o fluido, você abre o ΔT e piora ainda mais a situação. Outros exemplos que podem ser usados a seco, é o zinagem de ferro fundido cinzento, o zinagem de alumínio em suas ligas, exceto o alumínio silício, as imperiotéticas, que são mais resistentes, e o zinagem de magnésio em suas ligas. São outros exemplos clássicos onde normalmente não se usa no fluido de corte. Nesses casos aqui, se precisar, ou pode-se usar fluido sim, principalmente quando tiver problema de tolerâncias dimensionais apertadas. Bom, nós estamos chegando no final da apresentação, estamos com 52 minutos já de apresentação, vou fazer as considerações finais. A escolha de um sistema de arrefecimento e zinagem precisa contemplar a sustentabilidade, ou seja, em todos esses sistemas que a gente observou, tem alguns mais sustentáveis do que o outro. O tripé da sustentabilidade é o social, o ambiental e o econômico, e no caso do contexto social e ambiental, não tenha dúvida que a usinagem a seco é a melhor opção. Você não está julgando nenhum fluido e essa é a recomendação. Quando puder, gente, vamos usinar a seco, que aí o social e o ambiental estão contemplados. E em muitos casos, os exemplos que eu dei, o econômico também, mas na maioria dos casos o econômico não é contemplado na usinagem a seco. Temos ferramentas para garantir sustentabilidade econômica para a usinagem a seco? Está com a palavra os fabricantes de ferramentas, principalmente os físicos, para desenvolver cada vez mais ferramentas resistentes que possam suportar ou produzir com eficiência econômica também a seco. No tripé completo, me parece que as ferramentas refrigeradas inteiramente podem ser uma solução interessante, porque ela é ecológica, ela não tem fluidos jogados no ambiente e ela pode ser eficiente economicamente também, ou seja, tecnicamente. Temos que investigar, ainda precisa se consolidar e para isso foco na pesquisa, nós temos que pesquisar e é isso que a gente está formando esse grupo para tentar investigar e dar uma resposta com relação a essa ferramentas refrigeradas internamente aqui. Os outros métodos, o método em abundância e até mesmo o MQL, o MQL um pouco menos, porque gasta menos fluidos, mas principalmente o jorro é um sistema que é considerado bastante poluidor, e aí ele não contempla bem a sustentabilidade. E, por último, eu vou deixar essa pequena esse comentário do Milton Shaw, isso aí está no prefácio do livro dele, Metal Cutting Principles, ele diz o seguinte, é praticamente impossível prever, e eu destaquei a palavra prever aí, a performance no corte dos metais. O que é prever o performance? É ter uma regra básica, é ter uma fórmula mágica que você joga os pontos de entrada e analisa, o sistema vai analisar e cuspir lá para você as condições que você deve usar para cada aplicação, isso não existe. entretanto, isso não existir, ser praticamente impossível prever a performance, não quer dizer que estudos detalhados, ou seja, pesquisar do processo de usinagem não tem valor, é o contrário, cada ponto fundamentalmente que é detalhadamente estudado, cada ponto fundamental que é detalhadamente estudado e propriamente interpretado, isso significa que não adianta só fazer a pesquisa, tem que saber interpretar os resultados da pesquisa apropriadamente, isso vai contribuir para entender mais o processo e entendimento é o passo mais próximo da capacidade de prever. Ou seja, resumindo o que está escrito, pesquisem gente, continue pesquisando, conhecendo, cada vez mais tudo que você precisar investigar, você conhece mais, cada ponto que é detalhadamente investigado, você conhece mais e quanto mais você conhece, mais você está na capacidade de fazer um modelo perfeito e ter a chance de prever a performance. Isso não vale só para a usinagem, obviamente, vale para qualquer outro processo, mas principalmente para a usinagem isso é muito verdadeiro, tá pessoal? Eu deixo por último esse recado aí do Milton Shaw, vamos pesquisar apropriadamente e vamos cada vez mais entender os processos. agradeço a oportunidade e deixo aí o espaço para perguntas, com certeza estaremos aí presentes para responder as perguntas e quem quiser me contactar, está aí o meu, tanto o meu e-mail como o meu celular e meu fixo lá da PUC, esse de cima, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado, grande abraço a todos, tá? Obrigado.